Eu estava gratuito com essa diária, eu aprendi muito tarde, em comparação a vocês, porque vocês aqui têm muita vontade de ter o seu amigo, porque eu comecei muito tarde e eu comecei a jogar a cidade sozinho. Eu não conheci o clube, porque, um ano, eu só treinava só porque eu gostava do clube. E era muito. E aí, eu tinha que fazer o clube da liga, né? Beleza. Só depois eu fui ficar com o clube, conheci o menino, fui em uma praça, eu acho, vocês estavam lá jogando. Aí, deu mais um conselho que eu tenho a dar para vocês, é um ensinamento que eu compro o esporte. Xadrez é um esporte individual, só que, na minha opinião, é um esporte individual, mais poderoso que existe. Você vai me dar um esporte. Deixa o cara terminar o discurso, deixa o cara terminar o discurso. Por mais que seja um esporte individual, você não chega muito longe, se não tiver uma equipe, se não tiver, a gente vai preparar. E a gente ganhou um brasileiro. Eu, João Miguel, Jamison e João Vítico. Todos os dias a gente preparava, todos os dias a gente pegava um jogador com quem não esquentava. E sumei o ano bastante. A gente conseguiu ganhar gols, seria um ganho mais difícil. Contra os jogadores que até eram favoritos em relação a gente. E graças a isso conseguiu um filme para o Paitá. Jó, se estude, não só um xadrez, mas na questão da escola também é muito importante, porque lá na frente, se você só jogar xadrez, lá na frente, talvez falo um pouco de conhecimentos melhores, assim, tipo matemática, física, etc. Essas metas, estudos, tem que entrar em uma faculdade, vocês aí que estão no mundo. E jovem xadrez também, que é importante. Eu quero agradecer a todos aí que fizeram parte da minha história de xadrez, graças ao xadrez que hoje eu consegui entrar na faculdade. E espero que futuramente vocês também consigam entrar na faculdade e comecem a jogar bem xadrez. É... Fui algo transformado na minha vida, não só porque me levou uma viagem e tal, mas porque eu consegui paciência e foco nas coisas que eu queria. Tanto que eu fui para a Itália, fiquei em terceiro lugar brasileiro, e eu espero que vocês continuem no xadrez, porque ele pode lhe proporcionar várias coisas. Mas o que é aquilo não é amigo, viu? É isso aí. Então, você vai conhecer gente nova, conhecer gente feia, legal, chata, mas será uma vida. Você vai ter grandes ensinamentos, grandes oportunidades na vida e até ter acesso à faculdade aí. Valeu, que era bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri